Música Olá, o Sport TV News está começando. Confira agora o melhor do esporte no Brasil e no mundo. O Havaí massacra o Grêmio Prudente e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Reclamação sob arbitragem faz o técnico Jorge Forçar partir para a briga. Neymar aguarda ansioso a convocação de Dunga na terça-feira. Com transmissão do Sport TV. O amor pelo esporte de mãe para filha. Eu queria vir para essa etapa para presentear ela. Presente da filha para a mãe. Só você sendo mãe para você saber o que eu estou sentindo nessa hora. Nos três jogos disputados às quatro da tarde, foram marcados 11 gols, média quase de três por partida. O placar de 2x1 foi o mais repetido. No Mineirão, Diego Tardelli arrancou pela esquerda e cruzou. Ricardinho teve duas chances para fazer Atlético 1x0, aos nove minutos. O Galo ampliou aos 19. Diego Tardelli, dessa vez, pela direita, criou o lance do gol. Marcado sem dificuldades, o Muriqui. Atlético 2x0. Aos dez do segundo tempo, após a cobrança de escanteio, Elton aproveitou e descontou para o Vasco. Final, Atlético Mineiro 2, Vasco 1.